A Polícia Rodoviária Federal apreendeu neste fim de semana 42 kg de cocaína, 28 kg de crack e 130 kg de maconha. A cocaína estava escondida em um carro com placas da Argentina e foi apreendida em Lindo Oeste. Dois argentinos que estavam no veículo foram presos. Na BR-277, em Santa Teresinha de Itaipu, perto da fronteira com o Paraguai, os policiais prenderam um homem de 23 anos que estava com 28 kg de crack em uma mochila. A maior apreensão do fim de semana de maconha também foi na BR-277, em Balsa Nova. A droga estava em um fundo falso de uma caminhonete. O motorista disse que levaria maconha para Campo Largo, região metropolitana de Curitiba. No total, seis pessoas foram presas. E quem dirige diariamente pelas estradas ou mesmo nas ruas das cidades tem sentido que o trânsito está cada vez mais violento. Sensação que agora foi confirmada por números. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Sangari mostrou que o Paraná é o quinto estado do país em número de mortes no trânsito. De acordo com a pesquisa do ano 2000 para 2010, o número de pessoas que morreram em acidentes de trânsito no Paraná cresceu 39%. Doze anos atrás, o estado ocupava o oitavo lugar no ranking de mortes no trânsito. Agora está em quinto. Em 2010, foram 3.400 mortes, número que ficou abaixo apenas do registrado em São Paulo e em Minas Gerais. A situação é um pouco diferente na capital. Em Curitiba, de 2000 para 2010, houve uma diminuição de 13% no número de mortes. De acordo com o secretário municipal de trânsito, um dos motivos seria a maior conscientização das pessoas. Dentro de casa, na família, é que começa a mudança de comportamento. De nada adianta as campanhas serem feitas para que não haja uso celular ou ingestão de bebida alcoólica se o pai, na hora do almoço, ingere bebida alcoólica e dirige. Se durante a condução do carro, está falando no celular e a criança está vendo. Então, o trabalho tem começado a família e o poder público vem com o papel educativo. Com isso, além do índice que já foi obtido de redução de acidentes, nós temos certeza que não só a gravidade, mas o número de acidentes tende a se reduzir mais ainda. Então, infelizmente, a fiscalização também exerce um fator importante na mudança de comportamento motorista. Aprende-se ou pelo amor ou pela dor e, nesse caso, através da aplicação de punições. Bom, e aqui no estúdio a gente conversa agora com o diretor de educação no trânsito da CETRAN, Celso Mariano. Tudo bem, diretor? Boa noite. Boa noite. Que tipo de campanha tem funcionado em Curitiba e o que ainda é preciso ser feito para aprimorar essa questão aqui, para diminuir ainda mais os índices de acidentes aqui na cidade, que ficou entre as que conseguiram diminuir? Pois é, motivos de satisfação, de alegria, ver que os números não são favoráveis, mas absolutamente não é motivo para baixar a guarda. O combate aos problemas do trânsito, à violência do trânsito, tem que ser constante. E há muitos anos que a Prefeitura de Curitiba tem, por princípio, ações educativas combinadas com fiscalização, com uma engenharia adequada, que é o que o secretário acabou de falar na sua entrevista. Nos últimos anos, e especialmente o trabalho da CETRAN, que iniciamos em janeiro desse ano, tem um foco muito especial em tentar mexer com os conceitos que estão nas cabeças das pessoas. Porque, a rigor, ninguém excede o limite de velocidade, fura o sinal vermelho, estaciona em local proibido, faz uma manobra inadequada por não conhecer a regra. Ninguém, aliás, pode alegar, perante a legislação brasileira, que desconhece a regra. Isso não justifica nada. O que nós temos são comportamentos inadequados. E o comportamento inadequado requer, por um lado, o peso da força, do rigor, da fiscalização, e, por outro lado, aquela orientação ou acesso ao mínimo de informações. Apesar de que um condutor não pode alegar que não conhecia determinada regra, porque, se ele está habilitado, ele, em tese, sabe do que se está falando. Apesar disso, há toda uma intenção por parte da CETRAN, especialmente da diretoria de educação, de aproveitar toda e qualquer oportunidade para, primeiro, orientar o cidadão, para que ele, então, busque o comportamento correto. E, aí, sim, se ele não se submeter, obviamente, tem que haver a punição, até porque está previsto em lei uma obrigação do órgão de trânsito que o faça. É uma mudança cultural e isso leva tempo, não é da noite para o dia. Como que a secretaria vai trabalhando, então, enquanto isso não acontece? É lá nas crianças, é começar, como o secretário mesmo falou, em casa, na família? A responsabilidade por um trânsito seguro, é claro, ela é das instituições que compõem o Sistema Nacional de Trânsito, dentre eles a Prefeitura, com seu órgão de trânsito, no caso de Curitiba, CETRAN, no nível estadual do DETRAN, o Departamento Estadual de Trânsito, nível nacional, o DENATRAN, e é uma série de outros órgãos que têm entre si distribuídas as responsabilidades de fazer o trânsito funcionar bem. Porém, como trata-se de comportamento, nós precisamos, na verdade, para o trânsito funcionar de forma fluida e segura, e isso não é um achismo, isso são números contundentes que vêm da experiência de países que já tiveram o trânsito tão violento quanto o nosso e hoje tem um trânsito mais humano, depende do envolvimento da sociedade como um todo. Obviamente, começa na família, porque o trânsito é, na verdade, o grande palco social. É no trânsito que a sociedade se mostra como realmente é. Quer dizer, aquela dificuldade em fazer uma gentileza, em ceder a vez, em ter paciência, em ter tolerância com o erro do outro, isso revela quais são as nossas bases culturais e onde estão as nossas dificuldades. Então, o trabalho tem que ser dos órgãos de trânsito, mas das famílias, das empresas, das instituições todas. E é claro que as escolas aí cumprem um papel muito especial. A CETRAN tem uma política e um programa chamado Educatran que foca especificamente nas escolas. Eu trabalho com professores, com alunos, porque a criança, ela se torna o melhor agente difusor desses conceitos. E também se torna uma espécie de fiscal, porque receber uma multa pelo correio, 30 dias depois do ocorrido, tem um efeito educativo muito pequeno. Ter a atenção chamada por um agente de trânsito já é algo que mexe com os brios, com os valores, com a autoestima, tem um poder educativo maior. Agora, nada melhor do que uma criança puxar a orelha do pai, do tio, do avô. O senhor citou a tolerância, claro, que é a palavra indicada para o motorista. O senhor diria que o motorista curitibano, já que estamos aqui tratando desse assunto, ainda é um motorista muito nervoso? É, é muito nervoso, é impaciente e poderia se dizer assim, falo isso sem medo da repercussão, ainda é muito mal educado no sentido de que quando a gente vai para a rua utilizar o trânsito, seja como pedestre, como ciclista, qualquer que seja o veículo em que estivermos, até na condição de passageiro dentro do ônibus do transporte coletivo, nós temos que estar conscientes que estamos em um ambiente que é dividido por todos, que precisa desse compartilhamento. A minha crítica tem um tom, um certo tom pesado, mas ela é mais para provocar, porque eu estou aproveitando esse espaço também como um momento educativo. Aliás, os órgãos de comunicação têm um papel fundamental nesse sentido, de abrir o espaço não só para citar os números da desgraça enorme que é o trânsito, mas para levar as mensagens de que é possível sim utilizar-se o trânsito de forma segura, tranquila, sem estresse. O trânsito é um ambiente perigoso, mas ele se torna muito menos perigoso e até seguro na medida em que os seus usuários vão para o trânsito com esse espírito, com essa sensação, essa responsabilidade de cidadania. Essa é a mensagem da CETRAN. Ok. Diretor, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Boa noite. Boa noite. E você vai ver no próximo bloco, Crianças de Foz do Iguaçu aprendem a cuidar da natureza na prática. E o Festival Gastronômico que movimenta o litoral do Paraná. A gente volta em instantes. Boa noite.